Hoje a empresa TK Turbo vai mostrar como regula uma válvula Westgate de motor THP 1.6 A original, regulagem original da válvula Westgate Aba Vejam só, soltou as duas portas, a válvula aqui está solta a regulagem Ela é uma válvula que tem que trabalhar sempre aberta Vamos virar aqui pra luz, vou ver Mostra lá, regula lá pra gente ver Basicamente a regulagem da Westgate, da borboleta Ela tem que estar soltinha, tá? Está toda soltinha Uma porca contra a outra E mais ou menos, entre a carcaça e a borboleta Um dedo, ela tem que entrar Coloca aí, irmão, que não estou conseguindo colocar Mais ou menos, o correto é um dedo Um dedo entre a porca, entre o caracol quente e a arruela da turbina de vedação A arruela, sempre é bom verificar se ela está soltinha Para ela poder ter o acerto dela bem certinho Então ela está bem soltinha Mais ou menos um dedo entre a borboleta e o caracol quente Essa é a regulagem original do THP O funcionamento dela sempre é a vácuo Então ela vai aliviar Acelerou, ela fecha e abre Acelerou, ela fecha e abre Então esse é o funcionamento A regulagem sempre de mais ou menos um dedo Uma cabecinha de dedo aqui Dá bem certinho a regulagem dela aí Um abraço, muito obrigado Um abraço, muito obrigado Obrigado